Essa é a leitura intuitiva da Esmeralda. Ela é uma gata com mais ou menos um ano e três meses. Ela foi diagnosticada recentemente com o Felvi. E a pedido do tutor, eu vou fazer essa leitura, essa comunicação com ela. Ver o que ela sente, o que ela fala, o que ela mostra, como que ela tá. E ao final, vamos fazer as perguntas do tutor. Ela também mora com uma outra gatinha, a Radá, ou Rada, e com a Mariana. Então vamos lá, fazer então essa conexão com a Esmeralda. Também chamada de Mel, pelo tutor. Ela aparece assim na minha tela mental, andando devagar, parece que ela tá desfilando, assim. Ela anda bem devagar, bem charmosa. Ela me olha com um olhar meio de peixe morto, assim, não tá aquele olhar vivo, sabe? Oi Esmeralda, tudo bem com você? Muito obrigada por você ter vindo ao meu chamado. Ela só faz assim um leve movimento com a cabeça. E ela é assim meio misteriosa, sabe? Charmosa. Esmeralda, tem um lugar muito especial que eu levo os animais pra fazer esse trabalho de comunicação. Que é aquele gramado aqui nessa nave, tem essa porção, essa parte, né, desse gramado com muito sol, com muita natureza. Vamos pra lá, te convidar pra ir lá pra gente fazer essa conversa, pode ser? Ah sim, claro. Ela é formal, sabe? Ela é formal, toda educada e muito fina, assim, muito elegante. Ela tem esse ar, assim, bem... quase de realeza, sabe? É um ar, assim, mais imponente, mais refinado. Muito legal, muito legal a energia dela. Então, vamos. Ela não tem a energia de muitos animais, eu acabo pegando no colo, né, pra levar pra esse outro lugar. Mas ela não, ela vai andando, ela vai na dela. Nem senti vontade de pegar ela no colo, assim. Então, vamos. E a gente já tá aqui no gramado e ela tá com o rabo bem em pé e andando, assim, bem empinada. Com bastante charme, ela olha pra tudo, assim, sabe? Prestando atenção, olha pras árvores. Começa a sentir o sol. E ela fala, assim, muito obrigada por ter me trazido nesse lugar. Eu é que te agradeço por você estar aqui. A honra e o privilégio é todo meu, Esmeralda, de verdade, de poder fazer esse trabalho. De poder dar voz pra vocês. E pra você, nesse momento. Ela fala, assim, muitos que não acreditam vão passar a acreditar nesse trabalho, né? Ela tá falando do trabalho da comunicação telepática com os animais. E é importante, né, Esmeralda, que as pessoas comecem a entender, primeiro saber que isso existe, né? Muitos ainda nem sabem que isso é possível. E começar a acreditar, começar a dar credibilidade. E, principalmente, a se beneficiar da comunicação. Isso é o mais importante. Porque a comunicação, ela traz benefícios pro animal, pro tutor. Traz ganho de consciência, né? Como disse o Paps Blue. E ampliação de consciência é o que a gente precisa. Já que a nossa mente, a maior parte, ela é inconsciente. Qualquer, todo e qualquer ganho de consciência vai diminuindo essa parte enorme, né? Inconsciente da mente. E esse é o nosso trabalho aqui, né? E ela fala, assim, ela continua andando e ela fala. Que, assim, aos poucos, né? Assim como ela fala, ela mostra o andar dela. Que, de pouquinho em pouquinho, de forma calma e tranquila, ela vai avançando. Que, da mesma forma, isso vai acontecer. Com essa, com a disseminação, né? Da comunicação. Que as pessoas, aos poucos, vão começar a entender. Eu queria saber um pouco mais, assim, de você. Depois, no final, fazer algumas perguntas. Eu sei que você foi diagnosticada, né? Com a felve. Que é uma, essa doença, né? Viral. Que ataca o sistema imunológico. Como que você tá se sentindo? Olha, vem a imagem, assim. Ela mostrou a imagem de você com uma armadura. Assim, com posição de guerra, sabe? Posição, assim, de... Sabe quando a pessoa vai dar um soco que protege, assim, o rosto, né? Mais ou menos assim. Uma posição, assim, de guerra, não. Uma posição de estar defensiva. E você com essa armadura. É uma sensação, assim, ela mostra a sua figura como se estivesse, assim, nessa condição. E o interessante é que esse vírus ataca essa parte, realmente, das suas células de defesa, né? Do seu corpinho. E aí você mostra o Juan como um soldado na defensiva. Deixa eu entender a relação que ela quer mostrar. Ela começou a andar como se ainda não fosse pra... Como se ela não fosse mostrar tudo, explicar tudo. Vamos deixar seguir a leitura, porque as respostas podem vir ali na frente. Ela começou a andar, eu vou continuar andando ao lado dela. Ela continua andando, caminhando, em silêncio. Assim, admirando, sabe? Contemplando ao redor. Aqui é muito gostoso, né? Ela fala perfeitamente equilibrado. É, sim. É um lugar perfeito, né? Pra gente, pra fazer essas... As comunicações. Eu sei que você mostrou, né? Quando eu perguntei como é que você tá se sentindo. Aí você mostrou o Juan de armadura. Como você vê o seu tutor? Ela mostra uma imagem de um menino. Só que fica vindo, assim, uma imagem que se sobrepõe a essa de um menino. Por exemplo, um menino, assim, de uns 13 anos de idade. Aí vem um homem forte, alto, grande. E um homem, assim, com uma cara, assim, de... Sabe? Uma cara séria, assim, compenetrado. É como se ela visse esse homem sério, forte, grande. Ele tem uma coisa, assim, até também de guerreiro, sabe? É como se ela visse essa imagem em você. Ela consegue enxergar em você essa imagem. Esse homem, sabe? Esse homem pronto pra vida, pronto pros desafios. Esse homem adulto, sabe? Adulto no sentido de tá pronto. Sabe? Amadurecido, acho que essa é a palavra, né? Nem adulto, sabe? Um homem maduro, que amadureceu pra vida. Que tá pronto pra vida. Com bagagem, sabe? Ela consegue enxergar isso em você. E é importante, né? Você trazer pra leitura, mostrar essa face dele, né? Amadurecida. Por quê? Por conta também do nascimento, né? De ser pai, de começar uma nova etapa, uma nova história. Um novo capítulo, né? Sendo pai, sendo responsável por outro ser. Eu acho que a paternidade também pede, né? Um amadurecimento do homem. Tanto do homem quanto da mulher. E vem, né? Essa associação também. E agora vem a imagem desse mesmo homem que ela mostrou segurando um bebê no colo. Ele mostra, ele continua mesmo com o bebê no colo, ele continua com a mesma expressão, com a mesma face. Assim, compenetrado, sério, assim, obstinado, sabe? Tá cuidando do filho ali, tá com o filho nos braços, um bebê. Mas continua com a mesma postura mental, assim, com a mesma postura física. É uma sensação, assim, esse homem tá pronto pro que der e vier. E aí ela tá dizendo, diga isso a ele. Ela vê essa porção sua. Que tá pronto pro que der e vier. Mas ela diz que é preciso que você sintonize. Ah, entendi. Por isso que ela tava mostrando a sua imagem. A imagem de um menino. E vinha na frente a imagem desse homem. Aí ficava, assim, trocando de imagem, sabe? Uma entrando na outra. E é por isso que ela fala. É pra você sintonizar esse homem. Essa face, né? Essa porção sua já amadurecida. Ela existe, ela está aí. E me vem muito coisas de outras vidas, assim, né? Você resgatar tudo que você já viveu, né? Em outras vidas. Resgatar isso. E trazer a força, né? De ter sido pai. A força de ter ido pra vida. A força de ter cumprido o papel do homem mesmo. E ela pede pra você sintonizar. Que você já tem tudo isso aí. É apenas uma questão de relembrar. Que bonito. E como que você está. Como você se sente. Como você tá se sentindo fisicamente. Ela vem, ela aparenta, assim, muita tranquilidade. Ela... É como, assim, aqui ela tá desassociada do corpinho físico dela. Dessa vida lá na Terra. E aqui pra ela é tudo muito tranquilo. Ela tá... Bem assim... Ela é muito calma. Ela é muito equilibrada. Parece que nada abala a esmeralda. Sabe? Essa sensação que dá. E lá na Terra. Como você tá se sentindo? Como a gatinha? Como é que você tá fisicamente? Agora eu sinto ela um pouco mais fraquinha. É interessante que aqui, ela aqui, não sente fraqueza. Ela tá muito bem. Mas eu sintonizei ela na Terra. Ela sente um pouquinho de fraqueza. Eu sinto uma fraqueza física mesmo, assim. Mas nada muito sério. Nada muito ruim. Nada também muito além disso. Apenas uma pequena fraqueza, assim. Física. Uma das perguntas dele é se você tá sentindo dor. E eu vou ficar entre as duas, assim. Vou esperar as duas responderem. As duas porções dela. Ela disse que não. Não sente dor. Não tá sentindo dor. Não tem nada que esteja doendo. Ah, agora que eu lembrei. Essa fraqueza também pode ser por conta da parte imunológica, né? Tem a ver mesmo. Tem algo que você queira. Você tem vontade de alguma coisa. Pode ser aqui. E pode ser lá na Terra. Olha só. Isso não é o primeiro animal que fala isso. Ela aqui na... Aqui na... Nessa gramada. Ela fala pra não ficar sentindo pena. Sentindo dó. Nada disso. Que ela quer continuar sendo vista como eu tô vendo ela aqui. Elegante. Charmosa. Tranquila. Sabe? Ter esse olhar pra ela. Claro que tudo que ela precisar vai ser feito. Os cuidados e tudo. Mas sem essa parte de dó. De coitada. De tristeza, principalmente. Ela pede pra que não seja isso. Então, ela não quer. Algo que ela queira. Ela quer ser vista como eu tô descrevendo ela aqui. Deixa eu ver a porção dela lá na Terra. Ela fala que dormir pra ela é muito importante. Que é muito gostoso pra ela. Que é um descanso merecido. Vamos dizer assim. Ela mostra ela dormindo assim. Profundamente. É uma forma de descansar. De diminuir um pouco esse cansaço. Essa fraqueza dela. E a brincadeira, né? Que é importante ela continuar brincando. Me vem a imagem da Radar falando assim. Deixa que eu tô cuidando dela também. Ela não tá sozinha aqui. Eu acho que a Radar tá cuidando dela. Tem essa energia de cuidado. Não sei se ela tem diferença de idade, assim, quem veio antes ou depois. Mas a sensação que eu tenho aqui é de ver a Radar mais velha que ela, que a Esmeralda. E ela nessa coisa de cuidar, assim. Como se fosse uma irmã mais velha. Eu quero saber se você sente medo. Oh, não. Ela é meio assim, sabe? Meio formal, assim. Oh, não. Medo, não. Ela tá dizendo aqui no gramado. E aí ela fala, tenhamos o coração forte, como esse homem tem. Como ela te enxerga que esse homem forte, valente, corajoso. É um homem, assim, uma figura bonita, sabe? Assim, traz uma energia muito forte. Masculina mesmo, sabe? E agora tá me vindo umas questões, assim. Defenda a sua família. Defenda as suas coisas, seus interesses. Defenda a sua vida. A vida de quem você ama. Por isso que ela mostrou, lá no início, você com aquela armadura. Em posição defensiva. E é exatamente isso que foi atacado em você. Seu sistema de defesa. E ela diz, pois é. Isso pode fazer com que uma família esmureça. Um organismo esmureça. E ela pede pra que isso não aconteça com você. Pra que você se posicione e defenda a sua família. Às vezes, os animais trazem algumas mensagens que, pra mim, a Erika, não fazem sentido, né? Pode ser que não faça agora sentido, mas que daqui a um tempo, sim, possa começar a cair algumas fichas, né? Tem alguns insights e fala assim, poxa, acho que era isso que na leitura a Esmeralda quis dizer com isso ou com aquela outra coisa, né? Então, eu vou deixar pra que... Eu só tô replicando, né? Só passando o que ela diz, o que ela mostra, o que ela tá sentindo. E eu espero que esteja fazendo sentido ou que faça sentido pra você. Quanto antes, né? Eu vou pedir pra você ficar no seu sistema familiar, pra você se ligar no seu sistema familiar dos gatos. Com a sua mãe felina, com o seu pai felino, com os seus irmãos felinos. É aqui que tá a sua força, a força de vida, inclusive a força dos seus ancestrais, pra você se defender com os seus instintos, com a sua natureza felina. Deixa com eles. Eles são humanos, eles são grandes e eles dão conta dos desafios deles. Você não é filha deles, você é um animal de estimação. Que é digna de ser amada, honrada, tratada, respeitada. Mas, nesse lugar de animal de estimação. Vocês fazem parte dessa família, mas cada um no seu lugar certo, no seu tamanho certo. Como diz o Bert Hellinger, né? Que é o pai das constelações. Antes do amor, é preciso que haja ordem. Então, é preciso que vocês ocupem o lugar de vocês. Pra terem saúde, equilíbrio. Assim como ele também vai ocupar o lugar dele. De homem da casa, de homem da família, de pai. Como essa figura linda, assim, desse homem, sabe, sério, compenetrado. Como ela tá mostrando ele. Que é uma das suas facetas. Eu vejo os pais da Esmeralda, muito grandes, assim, dois gatos enormes. E ela no meio deles, assim, bem pequena, mas se sentindo cuidada. Ela tá se lambendo. A vontade, assim, sabe, entregue, se sentindo pertencente. E assim, ah, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma retaguarda, eu tenho apoio. Gostoso de ver, assim, sim, é aí que tá a força de vocês. Eles são tutores. Não são seus pais. Os seus pais pertencem. Eles não são e não serão excluídos. E eu intenciono agora que você receba a força dos seus ancestrais, inclusive, pra todo o seu sistema imunológico. Fortalecendo a sua imunidade, as suas defesas. Criando raízes. Sendo nutrida por essas raízes. Você me permite fazer uma energização em você? Enquanto você tá aqui, eu vou aplicar alguns símbolos do reiki também. Vou pausar um pouco aqui a gravação pra poder enviar o reiki completo pra ela. Ela pegou, assim, aquela porção que tava na terra, sabe? Tipo assim, vem aqui, vem receber reiki também. E ela tá sentadinha, assim, na grama. E é como se ficasse, se te fizesse uma redoma, assim, de uma energia fininha. Sobre as duas, assim. E eu tô na frente aplicando o símbolo de reiki. Muito lindo. Eu ainda tô aplicando o reiki e eu vejo as duas brincando, assim, como se fosse uma porção jovem e uma porção mais madura. É igualzinha ela mostrou você. A sua porção mais jovem e a sua porção madura. A sua porção amadurecida. E é como se ela tivesse essas duas gatas, assim, uma mais brincalhona, uma mais moleca e essa, né, toda oponente, toda elegante e tal. E elas tão brincando, conforme eu vou aplicando os símbolos, elas tão começando assim, aí as duas imagens, sabe, a entrar uma na outra. Eu acho que elas vão se transformar em uma só. É muito lindo. Ela fala, assim, que as duas, essas duas versões podem existir, coexistirem. E que não precisa, pra uma viver, a outra ter que desaparecer ou morrer. Que pode, sim, as duas, essas duas faces conviverem, coexistirem e tem espaço pra elas. Então, que não é pra você deixar de ser aquela porção mais, mais assim, não é infantil. Essa coisa mais brincalhona, mais irresponsável, essa coisa mais leve, né, Que você pode ter essa porção e também ter a sua porção madura, né, Que essas duas vão sempre estar, assim, mescladas em você. Mas é importante ter as duas, que não é pra matar nenhuma nem a outra. É muito legal. Terminei agora de aplicar o reiki e vem muito isso, que uma porção nutre a outra. O que falta em uma, a outra tem e vice-versa. Então, que é muito bonito esse processo. E elas se transformaram em uma gata só. Mas é a gata que tem mais a porção madura. E a sensação dela de se sentir completa, plena, inteira. Como você tá se sentindo. E ela dá um sorriso, assim, um sorriso largo. E ela mostra que legal, ela mostra os pais grandes dela, pai e mãe felinos. E a todo momento ela se mostrou, assim, segura de si, né. Não tem espaço pra medo pra ela aqui agora. Que você possa se sentir tranquila, forte, disposta, com energia. Acho que ela quer dizer alguma coisa pro seu bebê. Quer dizer alguma coisa pra ele? A imagem que ela traz é assim, ó. Como se o seu bebê tivesse, assim, bem assim, nascido num berço de madeira. E ela, ele tá balançando de um lado pro outro. Ela põe a patinha, assim, de ladinho do berço. E ela diz pra você, pro bebê, assim, descansa bastante. Porque você tem muita coisa pra fazer por aqui. É como se ela dissesse assim, aproveita enquanto você pode dormir e descansar. E se fortaleça bastante, porque você vai ser muito útil. Você vai ter muito trabalho pela frente. Me vem que é um, é uma forma de, assim, é uma pessoa, é uma, um ser, né. Uma criança que veio pra ajudar nesse momento que a gente tá, né. Então, vem muito isso, assim. Que ele vai ser muito útil, né. Servindo pra luz, servindo aqui nessa, nessa dimensão. Ela mostra um bebê, assim, com uma cabeça grande, assim, carequinha. Só com uma penugem, assim, meio clarinha na cabecinha. E muito branquinho, rosinha, assim, gordinho. Muito fofo. E risonho também. É o bebê que ela mostra. Não que seja assim, né, que vai ser assim, mas é o bebezinho que ela mostra. É bonitinho demais. E me vem que ele vai ser um entusiasta de animais também, viu. Que ele vai gostar muito dos animais. E vai respeitar muito os animais. Olha que legal. Acredito também, sinto, que esse, que o seu filho também vai ser vegetariano. Que ele não vai querer nem comer carne. Muito especial essa criança. Muito grata, querida Esmeralda. Por ter vindo, por ter mostrado tantas coisas. Por ter conversado. Eu tenho certeza que vai ser muito emocionante ouvirem essa leitura tão amorosa. Muito grata. Ah, sim. Eu esqueci de perguntar pra você sobre o floral de bar. Estou mostrando pra ela o vidrinho do floral. Se eu posso fazer uma fórmula pra você. Pra você tomar. Pode ajudar também nessa questão dessa sua porção lá na terra. Ela disse que sim. Um beijo pra todos vocês. E muita gratidão por essa oportunidade.